A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Para um texto da Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler cinco versículos. Texto conhecido de muitos. Não só conhecido, mas esse texto também é cantado. Essa passagem bíblica é cantada principalmente pelas crianças. Lembra daquele louvor se você foi criança na igreja? Pedro, Tiago e João num barquinho? É esse texto que nós vamos meditar nessa noite. Lucas, capítulo 5, vai nos dizer o seguinte, a palavra de Deus. Deixa aberto, se você trouxe Bíblia, deixa aberto. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele, Jesus, viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro. Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, a Pedro. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago. E então lance as redes de vocês para pescar. Versículo 5, em resposta, Simão, Pedro, ele disse, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas sobre esta sua palavra, eu lançarei as redes. Glória a Jesus. Eu quero hoje conversar com os irmãos sobre um assunto chamado frustração. Eu não sei se você já viveu isso. Eu acredito que sim. Todos nós já passamos por isso. A situação aqui do texto que nós lemos, é uma situação que deu ruim. Aconteceu o que ele não esperava. E coisas ruins acontecem na nossa vida. São coisas da vida. É normal acontecer. Tem dia que as coisas não dão certo. Tem meses que as coisas não dão certo. Cria esse desencontro. E esse desencontro, essa crise, gera em nós frustração. E é bom entender isso. Tentar entender, porque alguns porquês da nossa vida, nós nunca vamos conseguir entender. São coisas que se Deus nos permitir, somente lá no céu, a gente vai ter a oportunidade de dizer. Por que isso? Por que aquilo? Eu vinha no carro conversando com a minha esposa e disse a ela assim. Ô Guta, você não tem nenhuma pergunta para fazer quando você chegar no céu? Ela disse, não, para mim está tudo bem. Que legal. Falou, porque você tem? Falei, um monte. Um monte. Tem muita coisa que eu não entendo. Tem muita coisa que quando eu vou chegar lá, eu tenho uma lista de coisa para perguntar. Por que disso? Para que isso? E a gente vai vivendo dessa forma. Uma das coisas eu quero um dia, pastor Zé Roberto. Quando chegar no céu, o senhor vai estar lá comigo? Acho que não tem nada de teologia no que eu vou dizer. A teologia não consegue explicar essa pergunta. Mas eu quero chegar para Noé. Esse abençoado. E dizer, por que você quis colocar na arca pernilongo? Ele colocou um casalzinho de pernilongo lá. Para ter hoje aqui. Para que esse abençoado serve? Se não for, para picar a gente. E ele não se contenta em picar. Pica e deixa a gente dormindo. Amanhã coça um pouquinho, está bom? Mas ele gosta de ficar rodeando dentro do ouvido da gente, não é? E eu vou chegar para Noé e vou dizer. Tinha tanta coisa para trazer, porque foi trazer esse abençoado. Mas na nossa vida, acontecem as coisas que a gente não entende. Coisas que a gente demanda esforço. Que a gente com estratégia faz. A gente consulta. Ajeita. Faz um plano que para a gente é perfeito. Põe naquele plano expectativas. Tudo para dar certo. Tudo para acontecer. Não tem nem margem de erro. E não acontece. E fracassa. E isso arrebenta com a gente. O texto fala de um barco vazio. De pescadores que estão frustrados. Fora do seu barco lavando as redes para imaginar nessa situação. Lavando as suas redes e eu acho que balançando a cabeça. Dizendo o seguinte o que nós vamos fazer? Não deu em nada. Não aconteceu o que a gente esperava. Deu ruim essa noite. O cenário era de frustração. Mas eu conheço e sirvo a um Jesus que gosta de usar desses cenários de frustração. E ele torna esses cenários em um ambiente de oportunidade para a gente. Esse é o Jesus que a gente serve. que ele trabalha sim também nesse nosso fracasso quando as coisas não estão dando certo. A frustração na nossa vida é palco de oportunidade para Jesus fazer. e isso a gente quando está vivendo não entende. Não entende. A nossa cabeça vai muito longe e a gente não consegue entender isso. O texto fala que Jesus chega em uma praia de um lago chamam de mar e ele está ali e tem um povo uma multidão chegando 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 e chegando. Para quê? Para ouvir Jesus. Quando Jesus nota onde ele está e aquela multidão que estava apertando ele ele olha e vê dois barcos. E ele olha e vê aqueles homens que tiveram uma noite que não foi nada boa. Uma noite extremamente ruim. ele olha Pedro e vê Pedro lavando as redes e ele chama Pedro e diz o seguinte monta no barco Pedro afasta um pouquinho Jesus monta no barco também afasta um pouquinho da margem porque eu preciso eu preciso falar para esse povo Pedro sai do que estava fazendo vai no barco e faz o que Jesus pediu afasta um pouquinho da margem Pedro para para ouvir Jesus entenda o que eu vou dizer Pedro Pedro só para para ouvir Jesus porque a pesca não foi boa Pedro só para para ouvir Jesus naquele momento porque ele está frustrado desanimado porque imagine se a noite tivesse sido boa se ele estivesse com o barco não vazio mas cheio de peixe de todos os tamanhos ele não estaria a nenhum momento disponível para fazer isso com Jesus ele estaria assim contando peixe pesando peixe e tentando vender os peixes mas Jesus é intencional Jesus não faz nada aleatório não tem nada que sai do controle dele e Jesus cria as oportunidades se eu conseguir entender que a minha vida que a sua vida não foge do controle de Deus eu vou entender que Jesus ele age com intencionalidade o senhor está dizendo pastor que eles não pegaram os peixes porque Jesus não quis estou dizendo você está dizendo pastor que Jesus manda até nos peixes estou dizendo esse Jesus manda em tudo irmãos esse Deus é tão poderoso que manda em tudo quando você olha um pouquinho para frente desse texto que nós lemos de Lucas para você ver como Jesus manda nos peixes Pedro esse mesmo Pedro chega numa certa ocasião dizendo o seguinte Jesus estão cobrando impostos não temos como pagar e ele começa um diálogo com Jesus e Jesus diz o seguinte vamos fazer o seguinte vamos pagar esse imposto como a gente não tem dinheiro nós vamos pagar Pedro pega lá um anzol a varinha um anzol e a varinha é pega e você vai jogar no mar o primeiro peixe que você pegar você vai abrir a boca dele e vai ter uma moeda você vai pegar essa moeda e vai pagar o meu imposto e o seu está vendo como Jesus manda até no peixe tinha um peixe abobaiado lá que já fazia muito tempo que estava com uma moeda na barriga que alguém perdeu naquele mar e quando Jesus manda jogar ali a varinha o anzol Jesus manda uma mensagem para aquele peixe dizendo o seguinte é nesse anzol que você vai morder não é em outro não é outro peixe todos os outros fiquem tranquilos é você que está com essa moeda na barriga é você que vai entrar no anzol de Pedro Jesus faz tudo com intencionalidade está tudo dentro do controle de Deus irmãos está tudo nada foge nem que você crê nem que você queira foge do controle de Deus e nós entendemos que a frustração ela é nada mais nada menos do que uma oportunidade para nós uma oportunidade que ele nos dá Pedro conhecia Jesus o texto vai nos dizer os evangelhos que a fama de Jesus estava por toda aquela região tudo o que Jesus fazia mesmo não tendo os meios de comunicação a fama dele se espalhava em Cafarnaum na Galileia todo mundo queria seguir queria estar com Jesus Pedro conhecia a Jesus porque numa certa altura a Bíblia nos fala no capítulo 4 de Lucas que Jesus curou a sogra de Pedro olha o que nos diz o texto capítulo 4 versículo 38 versículo 39 deixando a sinagoga Jesus foi para a casa de Simão o Pedro a sogra de Simão estava doente com febre muito alta e pediram a Jesus em favor dela e inclinando-se para ela Jesus repreendeu a febre e esta deixou imediatamente ela se levantou e passou a servi-los Jesus não era um desconhecido para Pedro Pedro conhecia Pedro já tinha tido uma experiência coletiva com Jesus e é isso que eu gostaria de que você entendesse nós conhecemos Jesus Jesus fez lá na minha casa Jesus fez na vida da minha mãe Jesus fez na vida do fulano Jesus fez na igreja mas as vezes a gente só conhece esse Jesus do ouvir falar esse Jesus que nós nascemos num berço evangélico que eu estou na igreja há tanto tempo mas é um Jesus que a gente não teve experiência com ele e sabe por quê? porque nunca dá tempo nunca dá tempo na correria do dia a dia a gente não consegue encontrar um tempo para parar para ouvir Jesus e isso é comigo e com você isso é nosso nós não paramos porque corre para cá busca ali traz lá tenho isso tenho aquilo tenho que atender a família tenho que atender a empresa tenho que atender a mim eu tenho que atender tudo e nunca eu consigo um tempo para ficar com Jesus a Bíblia diz que Jesus está no barco depois de Jesus falar aquele povo Jesus fala para Pedro Pedro vai vai mais para o fundo desse mar desse lago como você acha que estava a cabeça de Pedro meu Deus se eu estou perdendo tempo aqui Jesus está no barco eu estou aqui tanta coisa para se fazer tanta coisa por acontecer um baita de um prejuízo que eu estou tendo ele me manda ir para o fundo ele me manda ir para o mar adentro esse não era um mar tão grande há quem nos fale que era um lago grande é um lago grande porque existe até hoje que media uns 20 quilômetros de largura por uns 15 quilômetros de comprimento só que o barco de Pedro e os barcos daquela época não tinha motor e o lugar mais fundo do lago era mais para dentro do lago demandava esforço demandava tempo tempo com Jesus tempo que nós não temos agenda essa que nós nunca abrimos para Jesus devido a tanta coisa que eu e você nós estamos pensando nós não temos esse tempo mas Pedro está ali o mestre está mandando vai para o fundo rema esse barco Pedro e no tempo que você rema você está aqui comigo você está me ouvindo e isso só é possível porque pela frustração de Pedro pela noite que não se pegou nada pelo barco de Pedro que estava vazio de uma noite que nada deu certo e o texto diz que chega num determinado momento daquele lago Jesus fala o seguinte lança lança a rede aqui quando a gente fala de lançar a rede não é nada tão simples como eu e você pensamos não não é uma rede eu não sei se tem pescador aqui mas não é uma rede de tarrafa que você arremessa de dentro do barco e puxa e acabou não é uma rede de arrasto é uma rede pesada volumosa que você tem que ir colocando de ponto a ponto fazendo uma bolsa um bolsão com ela aquilo leva tempo aquilo dá trabalho aquilo é pesado e eu não sei ao certo o que passava na cabeça de Pedro no fundo a rede se o texto diz que era no fundo historiadores dizem que o fundo daquele mar é aproximadamente 43 metros de profundidade não tinha rede suficiente para ficar da flor da água até descer ao fundo não tinha mas Pedro ele resolve fazer o que o mestre mandou lembre-se o tempo com Jesus provoca na minha e na sua vida milagre é isso que é difícil eu e você entender a gente corre para tanto lado para tanta coisa para tanta opção e às vezes esquece que tempo com Jesus resulta em milagre a cabeça de Pedro mais ou menos assim decepcionado cansado trabalhou a noite inteira jogou rede a noite inteira puxou rede a noite inteira bateu aqui bateu lá bateu lá nada 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 nenhum sucesso nenhuma manjubinha não aconteceu nada aquela noite Pedro com a cabeça cheia de prejuízos dizendo como eu vou fazer para arcar com os meus prejuízos tanta coisa para fazer e ele me manda jogar a rede no fundo peraí eu sou pescador profissional eu ganho a minha vida assim todo dia eu estou nesse mar eu sei que existe a melhor hora para pescar eu sei que existe os melhores pontos para eu pescar é daqui que eu tiro meu sustento é daqui que eu mantenho meu barco é daqui que eu mantenho a minha família eu entendo Jesus o senhor é poderoso o senhor tem fama o senhor curou até a minha sogra agora pescar pescar é comigo e é assim que a gente trata Jesus peraí Jesus o senhor é na igreja o senhor é nesse quesito o senhor é naquele quesito mas nesse nisso que eu estou falando eu sou profissional nisso que eu estou falando eu sou estudado eu tenho pós eu tenho isso eu tenho aquilo eu tenho aquilo outro e Jesus entende tudo isso toda a nossa capacidade só que a gente pode ter tudo isso mas a gente não sabe fazer milagre o único que sabe fazer milagre é Jesus é o único e a gente teima com as nossas próprias forças achando que a gente vai conseguir que agora vai dar e era assim que Pedro pensava nessa área nesse mar em tudo isso eu sou o cara eu conheço de barco eu conheço de rede eu conheço de peixe eu conheço de pesca eu tenho até a carteirinha de profissional é Jesus nesse tema não de dia peixe só pega de noite nessa rede de dia não dá nada e ainda no fundo mas como eu disse Jesus é aquele que manda nos peixes também é bem provável e dá pra eu e você pensar que com toda aquela experiência de Pedro e seus irmãos que eram sócios naqueles barcos e não pegaram nada aquela noite era Jesus dizendo aos peixes assim como ele disse pra aquele mordeu o anzol ele disse pra todos esses outros ó essa noite todos dormindo ó Jesus tô mandando vocês peixe essa noite dorme todo mundo essa noite ninguém vai pra rede de ninguém essa noite vocês vão tá quietinho quietinho não mas nós dormimos de dia é mas essa noite vai inverter o turno vai inverter essa noite vocês vão ficar quietinho e amanhã a hora que eu mandar aí vocês levantam e vão pra rede e é assim que acontece a rede é lançada Pedro desacredita diz mestre tô cansado mas pela tua palavra eu vou lançar a rede eu sei mestre que não vai dar em nada mais ou menos na cabeça ele tá dizendo assim e é assim que a gente pensa Deus nos manda fazer algo e a gente na nossa inteligência acha meu Deus isso não vai dar em nada não é assim que faz não é desse jeito mas é Jesus que tá mandando e quando Jesus manda Jesus se encarrega fique tranquilo Jesus se encarrega e ele lança aquela rede estende aquela rede e eu acho que Jesus manda uma mensagem para uma pechaiada vai dizer ei é agora aonde tá vendo a rede é se joguem nessa rede como assim se joga e a Bíblia vai dizer algo interessante que Pedro começa a puxar a rede olha pra você ver o milagre e ele começa a puxar e ele começa a notar diferente o peso é diferente fala peraí nem nos nossos melhores dias eu consegui e peguei uma rede tão pesada assim talvez deve ser um enrosco mas enrosco nessa profundidade não tem o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo de diferente aqui e ele começa a puxar puxar e quando ele vê ele diz o seguinte não consigo sozinho preciso de ajuda porque se toda essa rede vier pro meu barco meu barco vai afundar e ele chama os companheiros que estão do lado e o texto diz que isso enche os barcos de forma que eles quase vão se afundar entenda pra Deus fazer o milagre na sua vida na minha vida precisa apenas de um barco vazio só um barco vazio nada mais do que isso quando você vê fracasso Jesus vê uma oportunidade de mudar isso é difícil a gente até entender quando a gente vê frustração Jesus olha e vê um começo um recomeço frustração sempre foi uma oportunidade de ouvir Jesus falar conosco sempre foi bastou mas não deu certo acabou os recursos todas as portas se fecharam eu já não sei mais o que fazer você está que nem Pedro que nem Pedro e Jesus está olhando isso e dizendo o seguinte essa é a oportunidade que eu tenho de entrar na sua vida pra mim entrar na sua vida eu só preciso do barco vazio sabe por quê? porque alguns de nós tem dificuldade de lidar com o sucesso tem dificuldade de lidar com o barco cheio porque quando o barco está cheio não tem tempo quando o barco está cheio tem muito compromisso quando o barco está cheio tem muitas coisas boas a fazer e Jesus o tempo com Jesus a gente vai deixando de lado vai escapando pelos mãos dos dedos temos dificuldades de lidar quando o vento sopra ao nosso favor muitos de nós temos que às vezes passar por isso porque no sucesso na fama quando a gente está na crista da onda a gente fecha a porta para Jesus e disse segura um pouquinho amanhã amanhã não deu de novo segura mais um pouquinho a semana que vem às vezes no sucesso a gente é como um Pedro a multidão um a mais na multidão seguindo a Jesus é para gritar nós grita é para sentar nós senta vivendo uma experiência coletiva lembra de lá é lá Deus faz lá Deus faz lá mas nunca uma experiência pessoal porque no sucesso nunca dá tempo no glamour da vida pera aí eu já sofri tanto e agora que Deus te colocou em um lugar legal você não tem tempo para Deus você vive na multidão você vive no coletivo Deus trabalha de diferentes formas mas Deus quando nos chama Ele sabe a forma certa de me chamar e de te chamar não espere não espere ser jogado no chão como Paulo foi lembra de Saulo que história linda que história linda mas para ele ter um encontro com Jesus ele precisou ser jogado no chão ficar três dias sem ver e ir para um lugar e ali esperar sem ver sem comer até chegar um homem a pedido de Jesus para fazer uma oração por ele e mudar a situação de Saulo não espere isso na sua vida não de maneira nenhuma não espere o fracasso não espere a frustração não abra os teus olhos hoje pare para entender hoje Jesus te chamando hoje para dizer para você o seguinte meu filho eu quero você sabe o que Jesus quer somente você somente você falar com você ter tempo com você ouvir você porque quando a gente tem tempo para com Deus Deus faz um milagre na nossa vida Deus faz Jesus que é você Jesus que é você não deixe passar essa oportunidade Pedro depois disso o texto diz no versículo de número 11 e nós vamos concluir e terminar aqui Pedro fica abismado os pescadores irmãos dele também ficam abismados com o que aconteceram e o texto do versículo 11 que nós lemos de Lucas 5 diz assim e arrastando eles o barco para a praia depois que tudo isso aconteceu eles arrastaram o barco para a praia deixaram tudo e seguiram ao Senhor Pedro entendeu Jesus eu não quero mais barco eu não quero mais peixe eu não quero mais dinheiro eu não quero mais nada eu quero Jesus e se você quiser viver isso irmão e irmã eu te convido coloque esse Jesus como prioridade pare para ouvir esse Jesus eu te convido a achar um tempo um tempo durante o seu dia todos os dias viu ache um tempo para se dedicar a esse Jesus e se você está passando por uma frustração por esse momento ruim por essa noite que não deu em nada saiba é uma oportunidade que Deus te dá para você se encontrar com Ele o barco vazio é uma oportunidade de Jesus entrar no seu barco eu convido a igreja a se pôr de pé neste momento e eu quero fazer uma oração com você eu não sei se você já tomou a decisão de seguir esse Jesus se não a oportunidade é aberta para você essa noite não deixe passar não continue vivendo da forma que você está vivendo não se você quer esse Jesus eu quero orar por você eu não sei eu não sei Obrigado.